Bom, meu corre do dia a dia é muito múltiplo, porque eu sou uma multiartista, eu sou DJ, sou diretora de filme, sou modelo, performer, então quando a gente fala de corre tem esses dois momentos, que é a corrida mesmo e o corre da vida, eu corro para me expressar, eu corro para me inspirar, eu corro para desafogar, então o rolê perfeito para mim é quando eu me vejo, vejo os meus, quando eu estou aqui eu estou trazendo a história de muitas pessoas também, eu expresso o meu corre com alegria de poder protagonizar e contar uma nova história.